E aí galera, beleza? Quem tá falando hoje aqui com você é o Jepson Cunha, hoje trazendo mais um vídeo aqui pro canal. E bom pessoal, antes de começar esse vídeo aqui, já queria pedir pra você estar se inscrevendo no canal e ativando o sino aí de notificação para estar recebendo nosso conteúdo. Como vocês observam aí no título, hoje eu vou estar ensinando pra vocês como você está gravando aí a tela do seu Android a partir da versão 5.0. Muita gente vai se perguntar, ah Jepson, mas eu tenho um Android 4.4, 4.3 Kit Kat. Não vai funcionar? Sim pessoal, talvez pode funcionar no seu Android com essa versão, mas você vai estar precisando de root. Mas pra quem tem um celular com essa versão do Android, não se preocupe que em breve eu vou estar trazendo um vídeo especificado para essa versão. Ou seja, mostrando aplicativos que vai dar certo aí para estar gravando a tela do seu Android com a versão aí Kit Kat. Ok? Bom pessoal, conforme eu falei pra vocês, esse método aqui vai ser específico pra quem tem um Android aí a partir de 5.0, ou seja, a partir do Android Lollipop. Beleza então pessoal, depois de ter explicado tudo isso, vamos lá, o aplicativo que a gente vai estar usando é esse aqui. Eu vejo também que muita gente me pergunta, ah Jepson, qual é o aplicativo que você usa para estar gravando a tela do seu Android? Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui e já tá respondendo as dúvidas da galera. Eu uso esse aplicativo aqui, ó, AZ Screen Recorder. É um ótimo aplicativo, vocês podem ver aqui pela nota, 4.5, muitos downloads. Aqui abaixo tem ótimos comentários, a galera falando sobre esse aplicativo aqui. É um aplicativo bom, um aplicativo que não dá bug, pode dar bug? Sim, pode né? Mas, eu não vejo ele dando bug aqui no meu Android. Funciona corretamente, vocês podem ver aí nos vídeos que eu faço pra vocês, quando eu gravo a tela do meu Android. Captura o áudio, captura o vídeo em HD, em ótima qualidade. Mas, enfim, depois que vocês baixar ele, como eu tô deixando o link aí na descrição do vídeo pra vocês, você vem aqui e clica em abrir. Beleza, então pessoal, vocês podem ver que ele já abre aqui. Ele abre o aplicativo aqui com aquela notificação de bolha aqui no cantinho do seu Android, conforme vocês podem observar. Então, a gente clica aqui, iremos aqui na parte de configuração, para mim tá mostrando a configuração que eu utilizo aqui. Chegando até aqui, ele fala que a gente está na versão 4.6, beleza, a gente clica aqui. Então, vamos lá pessoal, aqui tem um menu, onde você pode estar configurando algumas coisas que não interessa aqui pro vídeo. Aqui na tela de configuração, você pode estar clicando aqui, tem tipo de controlador. Você pode estar clicando aqui, deixando bolha, que basicamente ele vai ficar aqui no cantinho, conforme eu falei pra vocês. Se você colocar na opção aqui, barra, aí você vai ter que baixar aqui a barra de notificação do seu Android para estar parando uma gravação. Aí, ok? Aqui fica a gosto pessoal, eu gosto de bolha inflável. Aqui abaixo, galera, opções de controle. Em corda, você pode estar clicando aqui, pode deixar nessa primeira opção mesmo, que tem como você pausar. Caso você quiser pausar o vídeo durante a sua gravação, você deixa marcar essa primeira opção e clica em ok. Essa opção aqui eu não mexo, ó, usar botão mágico. Aqui, ó, opções de interrupção. Você pode estar clicando aqui. Bom, pessoal, chegando até aqui, aqui mostra algumas opções que você pode estar ativando para estar parando sua gravação. Por exemplo, parar com a tela desligada. Ou seja, você está gravando um vídeo, aí na hora que a tela do seu Android apagar, a gravação para. Eu não recomendo vocês mexerem nisso aqui, eu recomendo vocês deixarem igual está aqui. Bom, chegamos aqui na parte mais importante, que eu acho, que é a resolução aqui do seu vídeo, que eu recomendo vocês deixarem em HD. Então, tem muita gente aí, galera, que em pleno 2017 ainda grava vídeo com bordas pretas aí do lado. Eu não recomendo, ok? Fica uma coisa chata de assistir. Então, o mínimo que eu recomendo vocês deixarem aqui é em HD. Ó, 1280x720. Caso o seu smartphone seja bem fraco, mas bem fraquinho mesmo, aí você vem aqui e coloca 854x480, mas caso ele seja bem fraco mesmo, mano. Bom, pessoal, continuando aqui, taxa de quadro. Esse aqui é os frames por segundo, então você pode estar gravando até 60fps, mas eu recomendo aqui 30fps já está bom, que é a minha configuração. Essa opção é bastante importante, que eu vejo muita gente aí não ativando, e na hora da gravação acaba ficando uma coisa meia feia. Como assim, Jeff? Isso é o seguinte. Talvez você comece a gravar o vídeo aqui em modo retrato, ou seja, ele em pé. E de repente você quer mostrar uma coisa em modo paisagem, ou seja, qual é o modo paisagem? É assim, ok? Então, se você não deixar essa opção automático, ele vai continuar gravando no modo retrato, ou seja, em pé. E na hora que você for editar o vídeo ou exportar o vídeo para o YouTube, ele não vai estar virando, ou seja, ele não vai estar ficando conforme o que você quer lá no player do YouTube e acaba ficando ruim para as pessoas que estão assistindo. Então, eu recomendo vocês clicar aqui, deixar automático. Ou, se você quiser gravar um vídeo só no modo retrato, você coloca. Ou, se você quiser gravar um vídeo só no modo paisagem, aqui também tem a opção. Eu sempre deixo essa opção automática, porque talvez eu estou gravando no modo retrato, aí eu vou e viro para o modo paisagem, ele continua gravando. Volto para o modo retrato, ele continua gravando aqui do mesmo jeito, ok? Aqui tem a outra opção, timelapse, eu não mexo nessa opção. Aqui tem a configuração de áudio, você deixa ativado para estar gravando a sua voz. Aqui tem outras opções aqui abaixo, galera. Se você tiver um logo, você já quiser colocar no seu vídeo durante a sua gravação, você clica aqui. Você pode estar escolhendo um logo para você. Só que geralmente essa configuração a gente faz pelo nosso editor, na hora que a gente está editando o vídeo. Então, também eu nem recomendo vocês mexerem nisso aqui. Aqui tem a opção para você estar mostrando os toques. Esse aqui é legal só se você quiser mostrar uma coisa específica quando você for gravar algum vídeo. Ou seja, na hora que você clicar em certo tipo de aplicativo no seu Android, vai estar mostrando uma bolinha em cima. Eu não ativo também. Opções de câmera. Tem como vocês gravar o vídeo com a facecam, também não mexo. Esse aqui é até legal. O cronômetro para estar começando a gravação, eu sempre deixo em 3 segundos. Olha só, mas você pode estar colocando mais ou menos. Então, chegamos aqui no diretório de saída, ou seja, que é para onde seus vídeos vão ser armazenados depois da gravação. Você pode estar clicando aqui. Tem como você deixar no armazenamento interno e no cartão SD. Eu recomendo vocês deixarem no armazenamento interno, porque é o seguinte. Teve um dia, galera, que eu coloquei para mim estar armazenando no cartão SD. Então, na hora que eu fui editar o vídeo, começou a dar alguns bugs. Ou seja, o áudio ficou com um tempo diferente do vídeo. Ou seja, eu falava tal coisa e depois, lá na frente, no vídeo, ia aparecer o que eu tinha falado. Então, eu recomendo vocês deixarem essa primeira opção aqui. Armazenamento interno para estar armazenando na memória do seu smartphone. Mas, caso você quiser experimentar no cartão SD, fica à vontade. Essa é a parte de configuração. Iremos nessa segunda aba aqui, que é onde ficam seus vídeos gravados. Conforme vocês podem ver, eu não tenho nenhum vídeo. E nessa segunda opção aqui, é onde você tira alguma captura. Você tira uma foto da tela. Ou seja, aqui são os screenshots, tá? Então, basicamente, é essa a minha configuração, galera. Que eu faço aqui no AZ Screen Recorder. Que é o meu gravador de tela aqui, principal do meu Android. Que muita gente se pergunta. Então, vamos lá, galera. Depois da configuração, iremos testar aqui o nosso aplicativo. Então, clicando aqui na bolinha, aqui do lado. Tem a opção aqui de você estar tirando screenshot. Ou seja, você está tirando a foto da tela do seu Android. Você clica nessa opção, se você quiser. Aqui tem a opção para você estar indo lá na galeria de vídeo. Quando você fazer gravação. E aqui tem a opção vermelhinha, que é para a gente estar iniciando a gravação. Então, você clica aqui. Ele sempre pergunta isso aqui para você. Se você quer fazer a gravação. É só você marcar aqui. E clicar nessa opção aqui, ó. Iniciar agora. Então, vai contar. Um, três, dois, um. E a partir desse momento. Basicamente, já está gravando tudo que eu faço aqui no meu Android. Ok? Então, se eu venho aqui, ó. Colocar rotação automático. E eu virar a tela aqui do meu Android. Por exemplo, abrir a Play Store. E virar aqui. Ele está gravando conforme a tela do meu Android. Olha só. Então, é por isso que eu gosto desse aplicativo. É um ótimo aplicativo. Ele grava bem. Ele cumpre o que ele promete. Não dá bugs. E é ótimo. Então, se você quiser pausar a sua gravação. É só você estar clicando aqui. Caso você queira parar a gravação. É só você estar clicando aqui. Já vai estar exibindo a sua captura aqui. Ou seja, o seu vídeo que você acabou de fazer. E logo aqui abaixo, galera. Já exibe as opções para você estar compartilhando esse vídeo. Está excluindo. Está editando ele. E está fechando aqui. Então, se você quiser reproduzir esse vídeo. É só você estar clicando aqui, ó. A partir desse momento. Basicamente, já está gravando tudo que eu faço aqui no meu Android. Ok? Então, se eu venho aqui. Colocar rotação automática. E eu virar a tela aqui do meu Android. Por exemplo, é para abrir a Play Store. E virar aqui. Ele está gravando conforme a tela do meu Android. Olha. Então, é por isso que eu gosto desse aplicativo. É um ótimo aplicativo. Ele grava. Então, galera. Conforme vocês viram, ele grava certinho. Conforme a gente quer. O áudio também fica bom. Só lembrando que o áudio é conforme o microfone do seu Android. Então, se você quiser já editar esse vídeo aqui no seu Android. Ele também te dá uma opção. Não é um editor completo. Mas ele tem uma opção aqui. Você clica aqui. Olha só. Ele vai pedir para você estar instalando um plugin. Que tem lá na Play Store. Eu recomendo vocês instalar. Eu não instalo. Porque eu não edito vídeo pelo meu Android. Eu edito no PC. Beleza? Mas aqui já tem a opção. Onde você pode estar fazendo alguns cortes. Olha só. Aqui tem a opção para você cortar. Adicionar texto. O que você quiser. Olha só. O áudio. Enfim. Fica ao critério de vocês. Se vocês quiserem já editar seu vídeo aqui. Eu gosto muito desse aplicativo aqui, pessoal. Eu sempre usei ele. E recomendo ele para vocês. Enfim, pessoal. Se você quiser sair dessa tela aqui. É só você fechar. Beleza? Se você quiser ver os seus vídeos que foram gravados. É só você clicar aqui. Clicar aqui abaixo nessa opção. Vai estar mostrando o seu vídeo. Clicando aqui abaixo nos três pontinhos. Tem a opção de você excluir, renomear, compartilhar e compressão. Então, se você quiser saber onde ficou armazenado o seu vídeo. É muito simples. É só você vir aqui. Você desce lá embaixo. Olha só. O de vocês. Quando vocês baixarem pela primeira vez. Vai estar em outro armazenamento. Eu escolhi o diretório DCM. Então, eu posso estar saindo daqui. E posso estar clicando aqui no menu. Abrindo minhas pastas. Vindo aqui na memória interna. Procurar a pasta aqui, DCM. E basicamente já vai estar meu vídeo aqui. Conforme vocês podem observar. Então, voltando lá de novo no aplicativo. Você pode estar clicando aqui. Pode estar clicando aqui do lado para estar exibindo os seus vídeos. E pode estar clicando aqui do lado para excluir. Se você não quiser mais esse vídeo. Então, esse foi o vídeo, galera. Ensinando aí para vocês como você está gravando a tela do seu smartphone. Com a versão do Android 5.0 para cima. Só lembrando. Se você quiser capturar a tela do seu Android com a versão mais baixa do Android. Você vai precisar fazer root. Mas não se preocupe. Que breve eu vou estar fazendo um vídeo aqui para vocês. Só mostrando aplicativos. Que serve para estar capturando a tela do seu Android com a versão KitKat. Ok? Então, se você quiser baixar esse aplicativo. O link dele vai estar aí abaixo. Para você estar baixando. Então, esse é o aplicativo que eu utilizo aqui. Para mim estar fazendo minhas gravações no meu Android. A, Z, Screen, Record, tá? Então, galera. Se você gostou desse vídeo. Se esse vídeo te ajudou. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Eu posto vídeo todos os dias. Me siga nas redes sociais que está aparecendo nesse exato momento. E é isso, galerinha. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. E falou, pessoal.